Como fazer um boneco de massinha do Homem-Aranha Fala meus queridos, e aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, se embora fica bem, né não? Gente linda, nesse vídeo aí eu vou ensinar vocês a fazer exatamente isso Um boneco aí do Homem-Aranha, o Peter Parker Com massa de modelar, com massinha, tá bom? Perceba que eu começo aí fazendo como se fosse um dentinho É bem de boa, é bem tranquilo Já vou dividir ali a região do peitinho dele Olha aí que beleza, olha aí que coisa boa Se você já tá achando essa ideia bem legal Eu mostrar como fazer um Homem-Aranha assim com massa de modelar Que é um material tão tranquilo e fácil Já deixa aí o seu like, tá bom? E se inscreve no canal se você não é inscrito Depois eu pego, gente, esses dois tubinhos, como vocês viram Vou botar na parte de baixo do dentinho E já vai ser aí, ó, as coxas do nosso Homem-Aranha, né? Ele deve trabalhar na horta, ó, bom, que ele tem dois colchão maravilhoso Olha só Eu marco aí também a região que vai ser do joelhinho dele É bem importante Entre o nosso joelho e a nossa parte aí que vai entrar a canela Tem uma partezinha mais fininha, né? Que é a parte onde fica mais dobrado, né? E tal E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que em proporção menor Para a braceta do nosso Homem-Aranha Essa região aí onde vai ficar o bíceps e tríceps Mas para esse boneco eu não vou detalhar nada assim, sabe? Não vou detalhar nem bíceps nem tríceps Vou deixar ele assim como se fosse um desenho animado E também aperto ali quase no finalzinho Para fazer a divisão do cotovelo dele, né? Aí acabou que eu dividi o joelho e o cotovelo Olha ele aí, ó Tá nessa pose aí, style E agora eu vou pegar mais uma vez um dentinho Um dentinho bem mais fininho E vou pôr, veja só, na ponta do braço dele Dessa maneira eu meio que já fiz a luva do nosso Homem-Aranha Olha que interessante Pelo menos a parte inicial da luva, né? A mão em si ainda vai vir depois Eu vou chegar e vou fazer a mesma coisa do outro lado Lembrando que existem várias maneiras de se fazer um boneco com massinha de modelar Eu ensino várias aqui no canal Então já vai se inscrevendo, tá certo? E deixa aí também o seu like Que é top demais você aprender a fazer um boneco desses aqui Aí eu vou detalhando mais um pouquinho A única definição muscular que eu fiz assim, diferente Foi do peitão dele, né? Olha aí, outro dentinho também eu vou pôr para fazer a região da bota, né? Só que esses dentinhos são maiores Porque a nossa canela é bem maior do que o nosso antebraço, né? Olha aí, gente linda Deixa aí cada vez mais claro a região do ombrinho dele aí E tá muito estético o nosso Homem-Aranha, né? Tá lindo Agora eu vou pegar esse pedaço de pizza, pessoal E botar bem ali no meio dele, tá bom? Porque nós sabemos que o Miranha Ele tem essa região aí central que é bem vermelhinha Ela também tem até uma ligação com os braços dele E é o que eu vou fazer agora só Como eu sou até inteligente, ó Eu botei essa tirinha que vai ligar da ponta do braço dele Até a ponta do outro braço Olha aí como fica legal E quem olha já sabe que o personagem é o Homem-Aranha Normalmente são esses detalhes assim, pessoal Que a gente consegue diferenciar bem qual é o personagem, tá bom? Agora o que eu vou fazer? Eu vou detalhar também a parte do cinto dele Não é bem o cinto, né? É o uniforme, a continuação do colan que ele usa Que esse colan dá a volta também É em cima da cintura dele, né? Um pouco acima da bundinha do nosso Aranha Por sinal, o meu Homem-Aranha não está com bunda Será que eu vou pôr depois? Mas para pôr uma bundinha é de boa também É só deixar Botar um travesseirinho ali atrás Vou pôr também aí, gente Um cotoquinho, tá vendo? Que vai ser o pescoço dele Não vou detalhar nada Relacionando as veias As coisas que tem no pescoço Para fazer a nossa querida cabecinha Eu vou fazer um ovo, tá bom? Esse ovo eu vou deixar ali um espaço para o cucuruto Olha só que tereza que eu vou fazendo Que coisa lindia, que coisa maravilhosa E vou definindo mais o queixinho dele Certinho? E agora o que será que vai vir? É uma mão ou é um pé? O que será que vai vir? Aí eu vou fazer a regiãozinha que vai ser do pé dele Tá bom, pessoal? O pé você faz um dentinho, uma bisnaguinha E você amassa, tá bom? Lembrando que normalmente a região onde fica o dedão Nosso querido dedão Ela é um pouquinho mais amassada Um pouquinho mais achatada Daí é só chegar aí e você fixar no seu miranha E eu convido você a depois desse vídeo Meu querido, minha querida Ver mais e mais vídeos aqui no Quase Artistas É um canal top onde eu ensino você a fazer coisas sensacionais Desde massinha de modelar até argila aqui, tá bom? Se liga que o próximo vídeo provavelmente Ou vai ser de argila Ou vai ser das quatro tartarugas ninja juntas Olha que beleza Agora olha só Eu peguei ali, amassei, puxei um cutuquinho Fiz o dedão E agora eu vou dividir em três Para fazer os dedinhos dele, tá bom? Quando a gente divide aquela parte plana em três Vai acabar saindo quatro dedos É exatamente isso Eu não errei a conta não Aqui no Quase Artista a gente faz três Pra sair quatro É promoção E olha como eu fui inteligente aí pessoal De vez em quando até que eu penso direitinho Eu dividi bem a região ali dos dois dedinhos da ponta E os dedinhos do meio que eles vão ficar unidos Eu só fiz um tracinho Por quê? Porque esse tracinho gente linda Vai ser a pose do nosso miranha Olha aí que legal Olha eu já fazendo aí os detalhezinhos Já botei ele numa pose legal Uma pose que eu quis deixar ele né Top demais Eu botei também um fundinho preto ali Só pra... No pezinho dele Só pra detalhar Também botei uma bolinha preta aí Pra meio que simbolizar a aranha dele Eu não fiz as perninhas da aranha Me deu uma preguiça lascada de fazer as perninhas Mas as perninhas é um bocado de cobrinha que a gente põe né E aí gente Eu ainda vou fazer os detalhes da teia do uniforme dele, tá bom? E pra fazer esse uniforme dele pessoal Primeiro eu vou fazer vários traços Na vertical, tá bom? Quando eu falo da vertical É de cima pra baixo Ou de baixo pra cima Tá bom? E quando eu falar na horizontal Você que é um cabra esperto Um menino ou uma menina dedicada Já sabe também que é de um lado para o outro né E os traços da vertical Gente linda Da horizontal, perdão Eles são em forma de arco Tá bom? Vários arcos aí da ideia de teia E agora eu vou pôr essa gotinha de água Pra fazer a lente do nosso Homem-Aranha Tá bom? Esse Homem-Aranha gente Ele é 100% de massa de modelar Tá bom? Eu nem usei arame Nem outra massa Pra fazer a base dele É 100% de massa de modelar Olha aí eu fazendo os arcos Que interessante Rapaz Eu fui até esperto nessa época Eu fiz ali um arquinho de arame E fui ó Misturando nele Fui botando nele E marcando assim Os arcos pra fazer as teias A web aí ó Várias webs do nosso Miranha Pô que legal Gostei Eu tô de parabéns Comenta aí o que você achou Meu querido Minha querida Tá bom? Se inscreve se não é inscrita E veja outros vídeos no canal Aqui é sempre vídeos com um top Que você vai gostar demais Ainda botei ele assim voando Nessa pose Gostei demais De como ele ficou Compartilha com os amigos Que aqui a gente faz De Homem-Aranha A tudo quanto é coisa Fica bem meus queridos Fica com Deus Tchau meus queridos Tchau Deixa o like Hein